Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje é dia 26 de junho de 2021. Ontem foi 25 de junho de 2021. Ontem fez 12 anos da morte do Michael Jackson. E é interessante que a narrativa que a mídia construiu dele para destruir a imagem dele mesmo, depois de morto, continua. E eu não faço ideia por quê. Afinal, o homem foi absolvido. Esse último documentário, Deixando o Neverland, era uma piada. Eu fiz vários vídeos mostrando isso. É só ver o meu canal. São documentários cheios de furos. O Dan Reed, que foi o diretor, ele não investigou direito as pessoas se elas estavam falando a verdade ou não. Ele simplesmente acreditou, né? No que elas falavam, aparentemente, ele acreditou. E fez um filme sobre aquilo. Um filme longuíssimo. Só aparecem esses dois capas. E um era um sujeito que até 2003 babava ovo para o Michael Jackson. E o outro, um cara que teria sido abusado em um prédio que não existia. Entre outras coisas. Então, a mídia chegou e mostrou esse documentário como verdade. Esse documentário ganhou prêmios. Estreou lá no Festival de Cendentes, que é um festival de cinema independente, mas não tão independente assim. E esses caras, eles estavam com processo na justiça contra as empresas do Michael Jackson. Eles argumentavam que as empresas haviam... ajudado nos pretensos abusos, mas não só. Eles não haviam provado os abusos como... Toda essa fundamentação não tinha razão de ser, porque como uma empresa vai ser responsável pelos atos pessoais do sócio, mesmo que o majoritário ou o presidente. Isso daí é uma coisa, assim, bizarra. Até aqui no Brasil a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica. Mas isso daí... Você só faz isso quando a empresa é usada para causar danos. A empresa em si é usada para causar danos. Como foi em Brumadinho, que era a atividade fim da empresa e lá estourou a barragem. Vocês sabem o que aconteceu? Mas é diferente, é totalmente diferente. Então, os processos foram arquivados. Acho que os caras vão ter que pagar agora algum dinheiro para o spoiler. E a imprensa não noticia isso. Dá uma notinha de rodapé quando estreou o livro em Neverland, né? Deixando o Neverland com aquele negócio gigantesco, assim, né? Aparece o Fantástico, vem todo o sensacionarismo, vem a Oprah Winfrey. E eu queria saber por que a imprensa gosta de vender essa narrativa. Então, o que aconteceu recentemente? Um repórter chamado Martin Bashir, que era da BBC, ele foi exposto como um forjador, como um estelionatário. Deixa eu te falar quem é Martin Bashir. Martin Bashir é um milionário, que agora é ele que está sendo seguido por paparazzi. E que já foi de um monte dessas emissoras importantes aí. Em 1995, ele conseguiu entrevista... Em 1995, muitos de vocês não eram nascidos. Eu era uma estudante novinha lá do... do... do SEUB e também fazia o UNB, né? Fazia duas faculdades. E ficava assim, ai, qual que eu fico, né? Não sei. Mas, é... Nessa época, então, o Martin Bashir chegou e conseguiu entrevistar a princesa Diana. E ela se expôs pra caramba. E a partir daquilo ali, a vida dela deu só pra trás, ela ficou com mais problemas. E, por tempo depois, ela morreu. Também por culpa de jornalistas, né? Porque... Ela estava fugindo de paparazzi, né? Num túnel ali em Paris, junto com o namorado dela. E... Houve um acidente, uma colisão. E todo mundo morreu, menos o motorista. E os paparazzi seguindo, 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 seguindo. Forçando, né? Eles a andarem mais rápido. E, então, é... Os jornalistas, a mídia, foi responsável direta e indiretamente pela morte da princesa Diana. Eles mataram a Diana. E... Quem começou o processo de matar a princesa Diana foi Martin Bashir. E o que que ele fez? Depois pra conseguir essa entrevista. Ele, com o auxílio de um designer gráfico forjador, ele falsificou documentos que mostrariam que agentes do M5, que é o Serviço Secreto Britânico, estariam sendo pagos para vigiá-la. Ele fez com que esses documentos falsos chegassem às mãos do irmão da princesa Diana, né? O irmão da princesa Diana conseguiu a entrevista. É um falsificador. E, por essa entrevista, ele conseguiu o BAFTA, que é um prêmio de TV e cinema lá da Grã-Bretanha. Esse mesmo cara, ele fez o documentário Vivendo com o Michael Jackson, né? De 2003. Que, quando eu vi, eu acreditei naquelas baboseiras, né? Aquela idiotice toda. Eu acreditei em tudo aquilo. Hoje em dia, eu consigo ver que aquilo tudo era uma grande mentira. Até porque o Michael Jackson, ele tinha um cameraman filmando a parte dele. E o cameraman do Michael Jackson mostrava o quê? Mostrava o Martin Bashir babando o ovo do Michael Jackson. Aí, no final desse documentário, né? Que eu ia vendo com o Michael Jackson, O Martin Bashir mostra como se o Michael Jackson fizesse mal a crianças. Eles mostram o Gavin Arvizo, né? Sugerem que haveria alguma coisa entre ele e o Michael Jackson, né? E alguma coisa sexual. E o Gavin Arvizo tinha uns 15 anos na época. O Michael Jackson tinha uns 44. Então, observa isso. Ele sacaneou a Princesa Diana. Sacaneou feio. Ganhou prêmios por sacanear a Princesa Diana. Conseguiu entrevista com documentos falsos. E ele depois sacaneou o Michael Jackson. E esse documentário do Michael Jackson, de 2003, que levou um cara que era um promotor, eu acho que era tão cinésimo o nome dele, a ir atrás do Michael Jackson pra conseguir processá-lo. Esse Thomas Needham tinha uma vendeta pessoal contra o Michael Jackson, né? Aqui no Brasil, você poderia dizer, argumentar impedimento ou suspensão do membro do Ministério Público. Mas, era uma coisa pessoal pro Thomas Needham mesmo. Ele tinha um ódio, uma coisa assim, pelo Michael Jackson. Acho que ele já morreu. Né? Ambos estão mortos. Então, o Martin Bashir, aquela pessoa que levou o Michael Jackson, começou o estopim do Michael Jackson, não sei, processado, aquele processo ridículo, que a mídia cobriu, assim, de uma forma bem parcial. Martin Bashir é um forjador, é um estereonatário, é um divulgador de fake news. E é um jornalista. Jornalista também faz fake news. Eles deviam ser responsáveis criminalmente por isso, não deveriam? É, cara. Um exemplo disso é a questão do Lázaro aqui em Brasília, no entorno, né? Que é o seguinte, o Distrito Federal é Brasília, cidade satélite. Isso aqui é o Distrito Federal. Ibanezland, né? Não é? Exatamente. Por muitos anos foi Rorisland, né? Aí, ao redor, tem cidades de Goiás, né? Que são muito próximas ao Distrito Federal e, tanto economicamente, quanto em termos geográficos, muito grudadas. E tem o Lázaro. O Lázaro está tocando terror, né? Até a gente estava a fingir lá numa cachoeira nesses dias, aí todo mundo, não, vamos esperar o Lázaro ser pego. Estou com medo do Lázaro, né? E o que que o fake news fez, assim, né? Se alguém falar de política aqui, eu vou deletar o documentário. O documentário, tá? Não quero falar de política. Estou falando de sensacionalismo. Em geral. Eles mostraram o terreiro de um banda de águas lindas de Goiás, que é uma cidade do entorno, como se fosse a casa do Lázaro. E disseram, Lázaro é satanista. Olha a casa do Lázaro. E eram umas figuras de chus, assim, um negócio de chus. Eu achei estranho, porque era um espaço muito grande, assim, né? Com cerâmica. Poxa, o Lázaro mora numa casa grande, como chama de cerâmica, assim, um carão lascado. Ainda tinha seita escrito na parede. Não sei onde é que eles conseguiram aquele seita. Então, o Lázaro sabe inglês, né? Ele não basta adorar satanás em português. Ele tem que adorar em inglês também, né? Eu achei aquilo tão absurdo. Pois é. Era um centro de um banda de águas lindas que eles tiraram a foto. E o Jeon botou como se fosse a casa do Lázaro. Sem nem verificar. Isso está causando muito problema aqui no DF. Então, os próprios coitados pais de Santo Intorno devem estar apanhando até das pessoas por causa dessa irresponsabilidade do Jeon. Aí o Jeon chegou, depois retirou a matéria. Eles devem ter feito um recorto e cola num site local daqui de Brasília, cujo nome eu não vou citar. Mas eu vou verificar. Começa com a letra M e termina com E. Vou dar uma verificada nisso aí, pra ver se começou lá. Mas o estrago já estava feito. O pobre coitado do país de Santo apanhou, acho que estava apanhando lá. Velhinho de 80 anos. Então, pra você ver como é que é. Não importa a veracidade da informação. Importa a velocidade da notícia e o auê que ela causa. E foi isso que aconteceu com o Michael Jackson. Agora eu não entendo por que a mídia chegou e construiu o mito do Michael Jackson. Porque o Michael Jackson, sim, ele era talentosíssimo. Era o cara mais poderoso, mais pica das galáxias da geração dele. Era tipo o Mozart do final do século XX. O cara dançava com o Fred Astaire. Assim ele conseguia juntar o talento do Fred Astaire com o James Brown. Ele cantava com a voz de um anjo. Os Jackson, ele já tem a voz boa. É uma característica da família. Todos eles cantam bem. Todos eles são talentosos. Mas o Michael Jackson tem a melhor voz dentre os Jackson. Compunha e produzia. O sujeito era um artista completo, com uma voz de anjo, uma postura de palco perfeita. Então, e foi criado ali no meio artístico. A gente sabe todas as histórias que aconteceram com ele. Então, por que que chegaram... Essas são as garrafas do Johnny Walker Game of Thrones. Eu colecionei, não joguei fora. Desde o ano passado, vai ficar pra sempre. Tô colecionando. Mas, por que que chegaram, alçaram ele ao máximo? Porque, obviamente, teve um impulsionamento gigantesco da mídia. Eu, quando era criança, mesmo, teve Globo Repórter. do Michael Jackson. A MTV, ela não queria tocar vídeos de pessoas negras. E, tanto que tem até uma entrevista do David Bowie, o David Bowie fazendo uma cara horrível pra um repórter da MTV. O David Bowie, assim, tem capítulo, tem vídeo de pessoas negras no seu canal. Aí, o repórter falou uma coisa bem racista e canalha, e o David Bowie faz uma cara pro homem. Uma cara, tipo, assim, se olhar matasse, se olhar matasse, acho que o cara caia a moto com aquele olhar do David Bowie. Mas, a MTV não queria botar o Michael Jackson. E a Columbia Records, CBS, né, hoje a Sony, que depois fez tudo pra sacanear o cara, né, a gente sabe as histórias, chegou e falou, olha, vocês não botarem os clipes do Michael Jackson, a gente vai tirar todos os clipes da Columbia aqui, da CBS, de vocês. Vocês não vão tocar nenhum artista. aí, não, não, vamos tocar o Michael Jackson. Aí que teve Thriller, Beat It, Billie Jean. E aí que lançaram o cara pras galáxias. Então, porque esse aparato midiático deu todo o apoio pra ele, como eu tô falando agora. Aqui, pô, eu era criancinha, eu me lembro que o Globo Repórter é do Michael Jackson, falei pra vocês. Se eu não me engano, a estreia de Thriller foi mundial, criava-se aquele Away, vamos ver o clip do Michael Jackson. Aí você vê aquele cara incrível fazendo aqueles passos de dança e cantando como ninguém. Aí, de repente, vamos destruí-lo. Vamos inventar factoides pra acabar com ele, com a, o legado dele, com tudo que ele foi. Por que isso? Eu gostaria que alguém me explicasse. Porque tudo envolvendo o Michael Jackson, praticamente tudo é fake news. Eu acho que, no início, ele foi um pouco responsável pra essas fake news, porque ele queria chamar a atenção pra si, tipo, história de comprar esqueleto do homem elefante, umas coisas. Eu acho que ele mesmo plantava essas histórias pra chamar a atenção. O pessoal fica, ó, vamos ver o Michael Jackson, um gênio maluco, né, assim. Mas, de alguma forma, isso acabou se virando contra ele e a mídia chegou e foi com toda carga pra cima do homem. Eu gostaria de saber por quê. Eu não entendo. Não vou. E tem gente que é pronta mesmo por aí, por exemplo, o Príncipe Andrew, já que a gente tá falando da família real. O Príncipe Andrew ia lá pra uma ilha, lá não sei onde, fazer a exploração sexual de garota, entendeu? Adolescentes. Ele participava de tráfico de gente, entendeu? Não que ele traficasse, mas ele sabia que aquelas meninas eram traficadas, aquela história, tipo, novela Salve Jorge, ia lá transar com elas. É o Príncipe, é o filho da rainha, é o xodózinho da rainha. Cadeiro. Não se fala muito, notou? Divórcio de Bill Gates envolve o mesmo traficante de pessoas que eram Jeffrey Epstein ou Epstein, sei lá o nome desse homem, que levava esses bilionários, essa gente importante lá pra uma ilha. O Bill Gates parece que recebia conselho daquele homem com relação à mulher. aí a mulher não aguentou e se separou dele. Cadê? Cadê a mídia? um dos homens mais ricos do mundo se a gente tá se divorciando. Bill Gates recebia conselhos matrimoniais de um traficante de pessoas. Cadê a mídia? Cadê a mídia? Cadê? É o cara que criou o Windows, velho, junto com outras pessoas. Mas é o pai do Windows. Cadê? Né, que agora virou expert em saúde pública, né? Vamos ouvir aqui o expert em saúde pública, Bill Gates. Bill Gates, por que o Windows não funciona de forma estável? Pode ouvir. Por favor, alguém me explica. Cadê? Não, mas o Michael Jackson é aquela porrada, porrada, porrada. Eu gostaria de saber o porquê. O que ele fez de tão ruim? Quem que ele prejudicou pra atrair tanto ódio? Oprah Winfrey, Tommy Motola, essa gente toda aqui. Quem conhece a carreira do Michael Jackson sabe quem é a Oprah ou Ogra, né? que sempre tá metida em alguma fofoca, em alguma porcaria. Agora, a Oprah está lá envolvida nas questões da Meghan Markle e do Príncipe Harry. Nossa, gente, eu tô parecendo o Léo Dias, tô falando tanta fofoca aqui dessa gente famosa, né? Mas assim, a Oprah tá lá. Com aquela cara de falsa dela. Até o óculos ela cai um pouco. cara de falsa. O David Gaffin, que era o dono da Gaffin Records, que acho que foi empresário do Michael Jackson por um tempo. Uma pessoa tão psicopata que começa o vírus a matar geral no mundo, começa a lockdown, todo mundo em desespero, né? As pessoas perdendo emprego, passando fome, não sei o que lá. Ele tira foto num iate dele de meio bilhão de dólares. Ah, eu vou passar a quarentena no meu iate. Aí fica mostrando as fotos do iate dele. no Instagram. O que você acha de um homem desse? Tommy Motola. O Tommy Motola perseguia a Shania... Não, a Shania Twain não. Desculpa. A Shania Twain ela era chifrada pelo produtor. Nossa, gente. Eu tô sabendo qual a foca de todo mundo, né? Não, ele era com a Mariah Carey. Quando ele casou com a Mariah Carey sacaneou a Mariah Carey até... Depois se casou com a Thalia. Então, eu queria saber, gente, o que que esse homem... Quem que ele prejudicou nesse meio pra atrair tanto ódio, tanto hate, né? Porque ele aguentou uma carga de ódio na vida dele que agora vários artistas estão aguentando por causa do Instagram, do Facebook, do Twitter. Agora eles estão pegando essa carga, né? Mas antes isso daí ia pra um cara com o Michael Jackson. Porque a minha me direcionava, né? Você pode ficar calado um pouquinho com a boa falar baixo? A minha irmã lá atrás. Então, alguém pode me explicar isso? Eu gostaria de saber necessariamente. Porque não é algo que faça sentido. Mas era uma pessoa que fazia muita caridade. Talvez porque ele como artista ele tenha querido ficar maior do que esses empresários, esses motolas, essas Oprah. Talvez por causa do catálogo dos Beatles que ele comprou. Ele comprou os direitos dos Beatles, né? Não que o Paul McCartney e os descendentes do John Lennon não recebessem nada. Não recebam nada. Mas ele comprou direitos, alguns dos direitos autorais, né? Então ele tinha um catálogo de administração dos Beatles. Então, cada vez que tocava uma música dos Beatles ele recebia uma grana. Basicamente isso. Será que não foi isso? E não era só dos Beatles, não. Era de muita gente. Little Richard. Parece que ele chegou e comprou os direitos das músicas do Little Richard. O Little Richard estava duro e deu pro Little Richard. Depois vocês me confirmam isso. Deu. Toma. Né? Vai viver sua velhice em paz. Então eu queria saber quem que é o Michael Jackson prejudicou pra perseguirem ele até depois de morto. Infelizmente, né? A mídia construiu essa narrativa e as pessoas acham que o Michael Jackson era um abusador de crianças. E é um negócio, assim, tão forte que ano passado eu tava andando, encontrei um primo meu que eu não via antes. Aí ele foi falar do quê? Tava na época daquela Sarah Winter jogando os foguetes aí aqui na Praça Três Poderes. Aí ele foi falar de Sarah Winter. Ah, eu nem quero saber dessa moleca, né? Vamos mudar de assunto. Aí os seus vídeos do Michael Jackson. Mas você viu meus vídeos do Michael Jackson? Eu não concordo com nada do que você falou, viu? Vira as costas e vai embora. Eu não acho que ele fosse abusador de criança. Não tem prova. A gente não pode falar alguma coisa dessas, a gente não tem prova. Né? Assim, nem fofoca, assim, são pessoas que querem dinheiro. Aí você, cara, olha. Aí ele vira as costas e vai embora. Podia ter visto, né, Antônio, meus vídeos? Né, Antônio? Se você tá vendo agora, veja, por favor, né? Não era, pô. Não era. Mas então, por quê? Essa tentativa de destruir o legado do Michael Jackson. E é interessante que o legado dele continua cada vez mais forte. Você vê fãs jovens, muito jovens ouvindo o Michael Jackson. Você vê a influência dele, o impacto dele na dança. Você vê o impacto dele na indústria. Na música também, né? A força que a música dele tem até hoje. Eu acho que Biridin agora tem um bilhão de visualizações no YouTube, né? Várias versões diferentes de Biridin. Músicas como Man in the Mirror, Human Nature, que não foi ele que compôs, eram outras pessoas que compuseram e colocavam nos álbuns. Então, aí, até hoje, as pessoas escutam e curtem. Né? Biridin é uma música mais do que manjada, todo mundo gosta, né? Toda vez que vem um Halloween a galera chega e curte thriller. Então, o legado dele tá aí. O problema é o estrago que a imprensa fez na imagem dele. É engraçado, a imprensa é assim, ela morde, destrói, e depois dá uma assopradinha, que nem o caso do terreiro de Águas Lindas, né? Agora, coitadinho do pai de santo lá de oitenta e tantos anos de idade. Ó, você pode falar o que você quiser, você foi evangélico, dizer que o cara mereceu. Existe liberdade religiosa no Brasil, entendeu? Existe liberdade religiosa. O tanto que você não cometa nenhum crime, você tem o direito de adorar até o capeta, se quiser, assim. Entendeu? O cara não tava cometendo crime nenhum. Ele tava com os assentamentos de Exu lá, num centro de Umbanda. Uma religião afro. E o G1, Lázaro, a casa do Lázaro. Depois a gente gostaria de dizer que não tem nada a ver, né? Essas religiões não tem nada a ver com essa situação, mas aí o estrago já tá feito. Porque a primeira notícia sensacionarista que veio, assim, ela veio com muito mais força do que a outra. a outra vem com muita suavidade, assim, mas bem assim, tá? É tipo uma notinha de rodapé. É a mesma coisa do caso do Michael Jackson. É mais interessante pra eles estupradora, abusador, milionário louco, do que falar, não, olha, não tem nenhuma evidência contra ele. Quer saber contra quem tem evidência? Ó, Príncipe Andrew tem evidência. É, eu amo o Led Zeppelin, mas eu tenho vídeos aqui falando do Jimmy Page e a grupo de 14 anos, é uma coisa bizarra, eu acho que eu tinha 13 quando eles começaram o relacionamento, ela era uma criança. Eu amo o Led Zeppelin, mas eu acho o Jimmy Page medonho, como ser humano, não como artista, eu amo ele como guitarrista, quem me dera poder ver o Jimmy Page, né? Meu sonho era ter visto a turnê do Cover Day ou Page, mas assim, faz uns 30 anos isso e foi só no Japão. Meu sonho era ter um DVD disso, sei lá, conseguir ver aquele show ou então que os dois se juntassem novamente pra gravar, né? Nossa, se eu pudesse chegar e gravar com o Jimmy Page uma coisa assim, né? Não tem ninguém com corona aqui não, tá? Vocês podem estar ouvindo um barulho aí de gripe, mas não é corona não, tá? É, a pessoa que tá vacinada. Eu não tô, não chegou na minha idade ainda. Eu tô aguardando, mas assim, é que tem uma pessoa ali com barulho de gripe, assim, não sou eu, não tem ninguém doente aqui não, pode ficar tranquilo. Mas então, gente, é isso aí, tá? É o legado do Michael Jackson, os barulhos aí é porque eu não sou youtuber profissional, eu não tenho nem equipamento de edição de vídeo que preste, tô gravando de um celular, o máximo que eu tenho é um microfone pra captação de áudio, dados mais baratinhos, né? Se você quiser se inscrever, pra algum dia poder monetizar esses vídeos, eu agradeço, porque eu preciso de mil inscritos, uma coisa assim. Mas em suma, continuem ouvindo o Michael Jackson, ele era inocente. Ou pra estar errada, a mídia toda, é, eles quiseram chegar e ganhar grana em cima do Michael Jackson e era uma história que eles achavam legal. tá? Então, bom dia. Fiquem com um miridinho na cabeça aí, depois eu volto pra ação pra vocês. e aí, vamos lá. E aí,